Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje irei trazer um jogo que ficou muito famoso, chamado Pop Playtime, porém será no Roblox. Essa não é a primeira vez que eu jogo Pop Playtime no Roblox, que eu já jogava antes para ver como é o jogo, para poder gravar aqui para o canal. Ok? Estamos começando aqui no jogo. Eu não sei inglês, então eu não vou tentar traduzir o que está escrito. Tá, começamos aqui. O jogo no Roblox eu acho muito parecido com o real, assim. Acho a única coisa que muda bastante mesmo, que faz bastante diferença, que se você vai jogar, já jogou o verdadeiro, e vai a primeira vez jogar no Roblox, é o código. Que, diferente do jogo real, o do Roblox, ele não tem cor. Ele é por número. É só pegar a chavezinha ali na sala, que eu estou fazendo, e levar lá para a sala. E não tem aqueles videozinhos também que aparecem na televisão, sabe? Ok? Você abre a porta aqui. E vai ter aí atrás, que você vai usar para poder abrir o ferro ali para você poder passar. Vai encontrar, assim, o trenzinho ali do jogo real. Tá, abre a tubulação aqui. Foi. Entrei na tubulação aqui, estou indo. Essa parte me assustou muito a primeira vez que eu cheguei, porque do nada quebrou, a tubulação ia cair ali. Foi o código 9471. Tá, removi a mané, fui lá. Cheguei aqui. É 9471. Foi. Agora, eu vou conseguir a mãozinha azul agora. É bem parecida, assim, com o jogo essa parte. Vai pôr a mãozinha e carregar ali. Foi. 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 Tá, desliguei. E peguei a chavinha na mão do Agri-Hug. Acho que é assim que fala o nome dele, não tenho certeza. Abri a sala de energia. E fazer esse minigame. Pego o vermelho, conecto no vermelho ali. E no outro que tem um pouquinho depois. Cadê? Achei. Tá. Conectou. Agora, o amarelo. Não, o verde. Foi. Agora, sim, o amarelo. Foi. E por último, o azul. Uma chica-chupa ali no canto. Foi. Agora, com a mãozinha ali, pra poder carregar a energia. Foi. Agora, eu vou vir aqui. Tá carregando. O monstro azul ali já sumiu. Tá, abri a porta. Tá. 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 Abri a porta. Tá. Agora, eu tenho que conseguir as luzinhas que vão no painel aí, ó. Pra poder vir a mãozinha vermelha. Tá. Fazer parkour aqui. Tem uma ali no canto. Ah, agora eu vou descer. Acho que tá por aqui. Ah, não. Esquece, eu vou do outro lado. Tá. Aqui o amarelo. Conseguiu o azul e o amarelo. Agora, falta o vermelho, tá ali em cima. Ele é mais difícil de pegar. Tá. Foi. Consegui. E o verde. Tá. Bem. Agora, é só colocar tudo no painel e esperar a mãozinha vermelha chegar. Tô colocando aqui as cores, certo? E a mãozinha vermelha tá vindo. Esperar um pouquinho agora ela chegar. Já vão deixando seu like e se inscrevendo no canal aí, pra ajudar. Pronto. Peguei o braço vermelho. Agora, eu vou abrir o bordão ali pra poder passar. Opa, calma aí. Foi. Agora, vermelha. Foi. Esperar carregar. Foi. Consegui. Tá. Deixa ele aqui. Desce aqui. Ah, tá. Agora tem esse mini game aí. Eu vou cortar um pouquinho o vídeo aqui, terminar isso aqui e eu volto a gravar, tá bom? Até daqui a pouco. Tá bom? Consegui aqui. Agora eu vou ali pra saída. Ok. Religuei todos os painéis ali. Agora vai ser a parte de ligar a máquina lá pra fazer aquele ursinho de pelúcio. Vai conseguir abrir a passagem pro monstro azul. Foi. Aqui agora eu tenho que fazer aquele mini game das... Ah, de reconectar as luzinhas lá. Tá. Traz o negócio pra cá pra conseguir passar. Daqui a pouco eu volto com o vídeo, tá bom? Vou pausar aqui um pouquinho pra poder terminar esse mini game. Ok. Consegui ligar toda a eletricidade aqui. Não é a eletricidade. Ligar a máquina. E tô voltando lá pra conseguir... Fazer o ursinho. Pra colocar naquela máquina pra abrir o portão. Fiscada aqui. Agora eu puxo a alavanca. Aí, aí. Foi. A última. Aquele olho me seguindo ali naquela máquina. Tá. Agora é só esperar o ursinho. Foi. O ursinho tá vindo aqui. E... Tá. E coelhinho fofinho. Nem pra você abrir o monstro. Vai correr atrás de mim daqui a pouco. Tá. Coloquei o brinquedo ali. E agora corre. Socorro, socorro, socorro. Que o bicho tá vindo atrás. Tá. Esperar a porta abrir. Aqui não é tanto. Porque ele vai aparecer ali na frente daqui a pouco. Aqui, ó. Olha como ele apareceu ali, ó. Quer dizer que ele não tá atrás de mim. Então, eu não preciso ter tanta pressa pra ir. Tá. Deixa eu ir aqui. Foi. Aqui também tá fechado? Quando eu aparecer ali, ele vai aparecer bem na minha frente. Então, tem que ser rápido pra poder virar e continuar correndo. Eu acho que essa é a parte mais complicada do jogo. Porque é fácil de se morrer nessa parte. Tá. Calma. Ah, tá. Vou. Tá vendo? Olha ele. Agora, corre, corre, corre. Tá. Desce aqui. Essa parte, às vezes, enrosca. Daí é ruim, porque você acaba morrendo. Vira. Não é que eu pedi. Calma aí. Foi. Foi, corre, corre. Não, aí não. Tá, tá. Foi. Agora, desce aqui de novo. Agora, vira. Essa parte é ruim. Você vai ter que virar outra. Isso. Vira. Vira. Tá. Aqui você vai cair, eu acho. Cair. Aqui, tem que pôr a mãozinha. Fazer uma cuidado. Que o bicho, ele vem por ali, ó. Desce, é perigoso que ele acaba pegando. O bicho tá bem na frente dele, dessa vez. Tá. Eu acho que eu fiz certo aqui. Aí, abriu. Agora, é que diferente do jogo original, não tem aquela caixa ali em cima. Então, desde que eu tenha fechado o portão ali, ele não vai correr atrás de mim. Então, não tem perigo aqui. Tá bom. Foi. Essa escada aqui. Olha ali a flor do fim do jogo. Eu acho que faltou a sua parte nesse jogo aqui, por causa que é legal aquela parte que o errei cai, que é mais aquela musiquinha da aranha. Mas, pra ser um jogo de Roblox, tá muito bom. Eu agradeço por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!